Salve galera, vamos entrar aqui no clã dos Katrina aí, cada equipe por si aí, 32 para cada lado Minhas armas ainda tá tudo no seco aqui ó, sem nada eu vou deixar só aqui com, vou colocar o quebra-chamas Vou tirar o tiro sem visada e colocar mais estabilidade Vou continuar assim Vou jogar para a médica Da onde vem aquela bomba ali que minha tela escureceu pelo amor de deus Vamos dar retorno aqui agora Caraca, os cara matou os cara ali tudo hein Ó, outro Massa Não esperava que era um sniper Sai daí sobrinho Quer dizer que você só fica em cima do telhado Caraca tio Vai atrás dele aqui ó Mano que mentira Mano que mentira Eu mandei desfribilador no viado Boa Meu pacote aí Vai 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 vamos deixar Morreu Calma aí Calma aí calma aí Calma aí calma aí tem um mano aqui ó Droga 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 sai 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 mano Fica travada Fica travado Vixte foi logo o sonic dos Katrinas Tentar ajudar os caras aqui de volta, que os caras estão vindo aqui pelo canto. Beleza pessoal, estamos na frente, vamos bater! Passamos, passamos na frente, é isso mesmo? Nossa mano, eu não vi a bomba, ó. Tá bom, levantaram ele. Ok. Mano, ele é paramédico, tem que tentar sobreviver. Sobreviver e dar uma bolsa de sangue aí pra todo mundo. Mano, cadê o cara, tio? O cara tá aqui, ó. Puxa, tem outro, peraí, peraí. Não tô entendendo, o cara subiu lá em cima. Oxi. Ó, tem um inimigo ali, ó. Não sei se não colocou o Claymore aqui, ó, o famoso Claymore. Já colocou. Já foi, hein, sangue. Nossa, mano. Da onde que esse mano veio? Tem um mano aqui, ó. Tá aqui no nosso lado, ó. Não sei se não colocou o Claymore aqui, ó. Como é que eu tô chegando aí, parceirinho? Fica escondido. Nossa, tá cheio de Claymore aqui na tela, ó. Opa! Opa! Mato! É difícil! Sai daí filha! Sai daí! Ainda levei hein! Ainda levei! Vambora! 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 Cadê esse barato aí mano? Tá sobrevoando! Algo chato! Vambora! 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 Tô querendo o sangue! Vamos na tranquilidade! Calmo! Ah! Eu gosto assim! Bala! Bala na agulha! Vambora! 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 É! Eles estão tudo lá ó! Se não conseguir chegar lá! Perfeito! Opa! Ele atirou ali por trás ali e conseguiu me pegar! Não sei como mais tá valendo né! Não sei como! Mano! Eu tenho que tirar aquele tutorial ali da telinha! Depois dessa que eu tiro! Não vai dar tempo de chegar! Vou te ajudar! Hum! Deu! Nossa! Você recupera! Você recupera! Você recupera! Vamos pra cima! Mano! Vamospolitica! aqui ó, droga, ó, pegaram ele ali na frente, ó, vamos de novo aqui, o problema é que os caras estão usando, os caras estão vindo, cuidado parceirinho, mano tinha um cara aqui, velho, olha aqui ó, ai, joguei minha, só pra gastar minha granada, nós é paramédico mesmo, mano, ah mano, morremos pelo Sonic, ele tá vindo por aqui ó, vamos tentar pegar ele, ah mano, que mentira velho, ah agora ele subiu, mano tá muito, droga, 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 esse Nicolas aí só fica na miúda, hein, eu morri de novo, ah mano, essas armas aqui não ajudam não velho, ainda não consegui liberar ainda nenhuma, nem outra pistolinha ainda, não tem jeito, vai ficar sanando, 280 total, não conseguia chegar, hein, não, vai vai não, tem mano aqui ó, Esse garoto. Mano, esse cara tá aqui, ó. Velho, cadê o cara, mano? Sença, sença. Sai daqui, ó. Vai, moleque. Vem pro jogo. Bora. Quero ver me pegar, Fino Bronx. Quero ver me pegar. Vai, vai, vai. Deixa não. Vamos levantar o cara lá, mano. Escritura... É, parceiro. Opa, opa. Levei o Sonic, hein? Mas o Márcio vai tentar... Não, deu. Tentar salvar o Sonic, né? Não deu pra ele, né? Pra gente foi tudo perfeito. Pô, mano. Esse moleque não cansa não de usar esse... Negócio aí, velho. Fica o jogo inteiro. Só alcançando borboleta. É bom que é um a menos, né? Tentar salvar o Sonic. Alcançando os inimigos, Acabou de perder a liderança. Vamos lá, passe pra cima! Vai, mano. Levanta. Vai, mano. Levanta. Droga, droga. Eu acho que ele morreu, hein? Eu tô precisando de sangue, não é os cara não. Cadê? 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 Cheguei, cheguei, cheguei Ele tava quase morrendo, mano Pega esse mano aí Mano, você morreu aí em cima, não dá tempo não, velho Aqui embaixo eu ainda consigo chegar, ó Olha lá, cheguei, ó Lá em cima, hein Meio complicado aqui, hein, mano Estamos complicando aqui, velho Vamos pra cima Ó, tem um mano aí na sua frente, velho Cadê o cara? Nossa senhora Puts, matou o cara, mano Matou o parceirinho Ah Me suicidei ali Fui tentar Ajudar, mas Não deu certo Os caras ainda tão na frente, mano Opa, ainda conseguimos Destruir o moleque, hein Chegando, tá chegando Ah, mas você correu na hora do Mano, tem alguém nas nossas costas aí, velho Olha os caras Olha os caras tudo ali, mano Olha os caras tudo ali, mano Ainda tão me segundo Ainda Olha, conseguimos passar os caras na frente O problema foi aqui agora, ó Que eles pegaram nós tudo pelas costas Vou pegar eles ali agora, ó Mata esse mano aí, velho Mano, mano Os caras Não conseguiu matar Vou deitar ir por aqui Que os caras tão aqui ainda Até no morte Levanta, parceirinho Levanta que os caras Tá tudo aqui, velho Mano, que mentira Você viu isso? Foi em segundos O cara me matou, mano Nossa senhora Ah, pô Não deu Boa Seguei, seguei Seguei linda ali agora Valeu, valeu Valeu, valeu Não vai dar tempo Recupera, recupera, recupera Droga, mano O problema é que a gente perde o supressor aí toda hora Bora, velho Vamos que vamos Nossa senhora Vem, mora aqui, ó Já foi dois Nossa, aqui agora Você me pega Já foi dois Olha lá os caras ali, ó Supressor aí Supressor aí Dessa CW É, aí é boa, hein Eu queria colocar Vou trocar pelo compensador Só pra ver Se faz alguma diferença É, lá vem o Sonic de novo Como é que eu tô chegando, parceiro Fica aí Aguenta, aguenta, aguenta Nossa senhora Cadê você? Ó, pô Vou te sobreviver Tá prelo, o cara foi parar lá embaixo E aí, mano Me bugou mesmo aqui Foi isso mesmo que aconteceu Se pegar ele tá ferrado Pena que não chegou Mano, eu não acredito não, velho Esse cara aqui Toda hora que eu sou pra isso aí Consegue tirar da Eu tô ficando bravo Cai no rank Cai pra terceiro Importante ajudar os amigos Mas vamos lá Deixa eu tentar sobreviver mais um aqui Cara, ninguém morto Não, eu também não sou Tô tentando Entrar no meio da Guerra aí, parceirinho Se eu conseguir sobreviver Tá ótimo Mano, me sobreviveu Bonito Ah, eu fiquei travado Droga, o rendimento caiu aí Os caras tão Mudaram as estratégias Até passaram Passando só na nossa frente Agora Olha isso Se liga Que sobreviveu Cara Você viu, né Ficou tudo a favor dos caras Agora Tá todo mundo morrendo ali Se liga na cena Eu quero só ver Droga, droga Tentar ficar vivo aqui, né Os caras tá saindo Nossa equipe tá desistindo aí Os caras já até Esparou na liderança Passou pra nós Ainda ficou vivo Ainda Mano Ótimo Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Eu fiquei vivo por pouco Hein, parceirinha O parceirinha ali salvou Nossa pele agora O que acontece Tá todo mundo morrendo ali embaixo Os negócios dos caras tão lá Se a gente for pra cima Igual a gente tava indo Igual o louco Toda hora Só um guardeio mesmo Os caras deveriam ir por trás lá Dar a volta É que os caras também desistiram Saiu muito jogador aí É, não deu Ixi, os caras até Vamos aguardar a próxima rodada Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui Eu volto na próxima rodada Valeu Obrigado Obrigado O que é isso?